E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse pequeno grande jogo aqui, High Society, lançado no Brasil pela Cross the Board do grande mestre Renier Quinizia, né? O cara que sabe fazer jogo de leilão. É um jogo de 3 a 5 jogadores e cada partida vai levar ali no máximo uns 15 minutos. E a mecânica do jogo é leilão, mas tem um pouquinho ali de gerenciamento de mão, né? Tem que saber pilotar as cartas ali pra poder participar bem dos leilões. E qual é a pegada do jogo? Cada jogador é um ricaço que quer adquirir riquezas através de um leilão. Então você vai ficar disputando leilão ali de várias paradas bonitinhas, bacanas, tem uns esquemas ali que rolam que podem te prejudicar, e no final do jogo ganha quem não faliu monetariamente e quem tem as maiores riquezas. Vamos pro bloco 2, onde eu explico as regras e mostro os componentes, e depois a gente volta com as considerações finais. Cada jogador vai receber um deck desse com 11 cartas com valores, que é o quanto você pode apostar no seu leilão. Repara que não é sequencial, ó. Do 1 ao 4 vai, mas depois tem 6, 8, 10, 12, 15, 20 e 25. Essas cartas ficam na sua mão, escondido, só você ver. O primeiro jogador vai revelar uma carta. Essa carta, ela tem um valor que diz o quanto você vai ter de riqueza no final do jogo. E aí começa o leilão. Então o primeiro jogador vai dar um lance. Vamos supor que eu ponha aqui 3 dinheiros. Os próximos jogadores podem cobrir a minha oferta ou passar e sair. Se outro jogador cobrir a minha oferta, por exemplo, colocou um valor de 5 na mesa, Eu posso chegar e cobrir. Então eu posso pegar o 6 aqui, colocar, e eu tenho um 9 agora. E vai rodar de novo até todo mundo passar e o único jogador continuar no leilão. O jogador que ganhou o leilão vai pegar esse dinheiro, jogar fora, tá descartado. Ele não pode mais usar esse dinheiro. E a carta que ele ganhou vem pra frente dele. Ele passa a ter essa riqueza aqui, 7 pontos de jogo. Aí o jogador que ganhou o leilão vai abrir uma nova carta. Essa nova carta que ele abriu é uma carta de vexame. O leilão é muito parecido, porém agora as pessoas vão pagar pra não pegar essa carta. O primeiro jogador que passar pega essa carta. Então vamos lá. Eu vou começar meu leilão aqui. Vou chegar e vou colocar 8. Vai ser o meu lance pra ele. Os outros jogadores vão jogando. Tem que cobrir o 8, então vai colocar um 9, um 10, um 11, por aí vai. Quando chegar na minha vez, eu tenho que cobrir o meu 8. Se eu não cobrir o meu 8, se eu falar passo, não vou cobrir, não tenho grana, vou pegar a carta de vexame. Qual é a diferença que acontece pro normal? A carta de vexame, ela é sempre punitiva. Ela vai te perder pontos. Aqui eu tô perdendo metade de todos os meus pontos no final da partida. Vou pegar ela pra cá. E qual é a grande diferença? O cara que colocou dinheiro e pegou a carta de vexame, o dinheiro que ele investiu volta pra mão dele. E todo mundo que botou grana perde o dinheiro, sem levar carta nenhuma. O jogo vai se repetindo. Vamos abrir uma nova carta aqui. É outro vexame, que é a gafe. Você vai ter que descartar uma carta de riqueza sua. Vai ser o mesmo procedimento. O primeiro cara que passar vai pegar a carta e vai puxar de volta o dinheiro que ele investiu. No jogo existem 4 cartas de fundo verde. Quando a 4ª carta de fundo verde sair, o jogo acaba imediatamente. Nem vai rolar mais uma rodada de leilão, não. O jogo termina e vence quem tiver mais pontos de riqueza. Mas tem que ficar ligado. Você vai ver quem tem menos dinheiro na mão. O cara que tiver menos dinheiro na mão, ele tá fora. Ele não vai pontuar no final. Sai da partida. E aí você vai somar os pontos de vitórias de riqueza de cada jogador. Quem tiver mais pontos de riqueza, vence a partida. Qual é a minha dica para quem vai jogar Rysoset pela primeira vez? Fica ligado. Nem sempre é bom participar de leilões onde você vai pegar o item mais caro gastando muito dinheiro. É um jogo que você tem que levar em consideração a gestão da sua mão. Lembre-se que se você usar as cartinhas, elas não vão voltar para você. Aquele dinheiro vai embora. E o pior do que isso, quando você perde valores quebrados, vai ficar difícil para você controlar os lances mais apertados. Então, por exemplo, se você jogou uma carta de 10 e o cara botou 12, você vai ter que ter uma carta de 4 para cobrir o 14. Senão você vai ter que botar uma outra carta maior de 12. Aí vai virar 22. Então você vai acabar disparando no lance, não tendo os menores números para poder gerenciar isso. Então fica ligado, as cartas de menor número são fundamentais para você dar aquela cobridinha de lance mínima possível para poder ganhar. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você ainda não é um apoiador, vai no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe qualquer plano que já ajuda a gente absurdamente. Em contrapartida, eu sorteio mensalmente jogos para quem apoia o canal. Esses jogos aparecem no Instagram, então você pode ir lá que você vai ficar sabendo o que os níveis de apoio vão participar, vão ser sorteados para quem foi apoiador no mês de dezembro. E tem a Estante 42, que é uma loja física na Tijuca e virtual que apoia o Aftermath mensalmente com jogos, com os espaços para a gente poder jogar. A loja física na Tijuca tem um espaço maneiríssimo, com uma ludoteca irada que é só você chegar, pegar o seu joguinho, tem gente para explicar e se divertir. E há turnos, que faz camisas iradas, bolsas, porta-copo, caneca, um monte de produto ligado a jogos de tabuleiro com uma qualidade incrível. Na descrição do vídeo tem um link para todo mundo, vai lá dar moral para quem dá moral para o Aftermath. E o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota é 7,5. É um baita jogão numa pequena caixinha, muito maneiro de se jogar. E isso não é nenhum mistério, porque o Kinesia é o mestre dos jogos de leilão, ele sabe fazer jogos de leilão como ninguém. E o High Society comprova isso. Ele consegue fazer um jogo pequenininho aqui, cara, com isso aqui de carta. A carta também tem umas ilustrações bem bacanas, isso é uma coisa que eu quero falar também. É um jogo bem bonito e tal. É um jogo com poucos componentes e um jogo bem legal de leilão para você poder jogar ali com seus amigos. Então, a minha dica é, se você curte jogo de leilão, cara, cai dentro. Cara, High Society é a obrigação da sua coleção. Se você já não curte tanto o jogo de leilão, talvez ele não seja um jogo que se encaixe na sua coleção. Porque ele é leilão puro, na sua melhor essência. É um puta jogo. Mas se você não curte a mecânica, talvez não seja um jogo bacana de se jogar. Eu tenho vários amigos que curtem mais ou menos leilão. Não é uma parada preferida deles. Eles jogaram High Society e ficaram amarradas. Eles gostaram muito do esquema de gestão de mão, que também é uma mecânica que não foi colocada na ficha técnica dele. Mas que é fundamental você saber usar as cartas certas na hora certa. O esquema que você vem das cartas de vexame, que vão te dar pontuação negativa. Isso é muito maneiro, porque às vezes você tem que pegar mais dinheiro. A hora que você vai fazer a diferença entre ficar com mais dinheiro do que os outros jogadores, é na hora das cartas de vexame. Então às vezes vale a pena você pegar uma carta dessas para recolher o seu dinheiro de volta e o pessoal ficar com menos grana. E não esquece, no final do jogo, quem tiver menos dinheiro vai falir e não participa da pontuação final. Então, além de ser um jogo de leilão, ele tem esse gerenciamento de cartas que você tem na mão, dos valores que você tem. Você não pode sair gastando que nem um louco, senão você vai ficar fora da pontuação final. Então é um jogo bem interessante, numa caixinha bem pequena. Focado em leilão pra caramba? Focado, mas muito maneiro de se jogar. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, até mais!